Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank, aumenta a pontuação do seu cartão. Vamos entender um pouquinho sobre essa mudança do C6, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Acessoria de imprensa do C6 Bank mandou uma nota para o canal, vamos a ela então. Em ação para investidores, o C6 Bank oferece agora 3,5 pontos por dólar gasto no cartão. Clientes com mais de 1 milhão aplicados no banco pontuam mais nas compras feitas com seu cartão C6 Carbon. O Mastercard Black, São Paulo, 14 de julho de 2022. O C6 Bank agora oferece uma condição especial para investidores, chamada de Carbon Investidor. Clientes que tem o cartão C6 Carbon e mantém mais de 1 milhão investidos no banco, acumulam mais pontos. A cada transação, o valor é convertido em dólar e o cliente soma 3,5 pontos por cada dólar gasto na função crédito. Os pontos átomos não expiram. Nosso cartão C6 Carbon já tem uma das melhores condições do mercado para acúmulo de pontos. Agora, os clientes podem utilizar nossa plataforma completa de investimentos para elevar ainda mais essa pontuação e acumular mais rapidamente pontos átomos, que depois podem ser trocados por diversos benefícios, afirma Rongel, Reward Investimentos do C6 Bank. O cliente pode somar a quantia necessária para participar do Carbon Investidor, aplicando em um único investimento ou em vários. Todos os produtos disponíveis no C6 Invest, área de investimentos dentro do aplicativo do C6 Bank, são elegíveis. Na plataforma, o cliente encontra dezenas de opções de renda fixa, com CDB pós-fixado, pré-fixados e PCA a mais, com diferentes prazos de resgate. Renda variável, com um home broker que permite negociar ações, ETFs, BDRs e FIIs. Mini-contratos e contratos futuros cheios de dólar e de índice. Mais de 250 fundos de investimentos de diversas categorias, incluindo renda fixa, renda variável, multimercado, cambial e cripto. E previdência privada. O cliente do banco também pode investir por meio do C6 Tech Invest, serviço de assessoria de investimentos do C6 Bank, que usa a tecnologia para auxiliar o usuário a diversificar seus investimentos de forma personalizada, sem intermediário de consultores. Além disso, a carteira passa por calibrações periódicas, para adequar o nível de risco e busca a melhor rentabilidade. Atualmente, estão disponíveis no serviço opções de carteiras, de ações de fundos e um mix composto por Ibovespa, S&P 500, Nasdaq 100, Tesouro Americano, papéis atrelados à inflação do Brasil e juros pré-fixados além de prata e ouro. Dentro do aplicativo do banco, o cliente também pode abrir o C6 Global Invest, uma conta de investimentos sediada no exterior que dá acesso a uma grande variedade de ativos do mercado internacional. Entre eles, mais de 150 fundos mútuos, com aplicações mínimas a partir de 1.000 dólares. E fundos de rede em que o investimento mínimo é de 25.000 dólares. Em breve, será aberta também a opções de operar renda variável no exterior. O programa Pontos Átomos é o programa Fidelidade do C6 Bank. A adesão ao programa é gratuita e os pontos átomos não expiram, ou seja, clientes não pagam nada e podem acumular os pontos por quanto tempo quiser, antes de transferi-los para programas de pontos parceiros como Latam Pass, Tudo Azul, Smiles Go, Tap Miles Go, Livelo. As transferências são sempre de 1 para 1 e é possível transferir a partir de um mínimo de 100 pontos, a depender do programa. Os átomos também podem ser trocados por passagens aéreas, como condições vantajosas, cashback como dinheiro de volta na conta, além de mais de 60 mil produtos e serviços disponíveis no C6 Store, loja virtual que fica dentro do aplicativo do C6 Bank. Também é possível utilizar os pontos átomos acumulados para pagar compras do cartão de crédito com o recurso Pag com Pontos, conhecido no exterior como PWR, na sigla para Pay White Rewards, e que chegou ao Brasil exclusivamente no C6 Bank em parceria com a Mastercard. O cartão C6 Bank Carbon, por sua vez, tem anuidade de 12 parcelas de R$ 85, com isenção nos três primeiros meses. Após esse período, o cliente tem uma isenção de 50% se gastar mais de R$ 4 mil por mês, no crédito, ou 100% se gastar mais de R$ 8 mil. Clientes que mantiverem mais de R$ 50 mil investidos em CDBs do C6 Bank também têm isenção de 100%. Além da pontuação por dólar gasto na função crédito, o cartão também oferece até seis cartões adicionais gratuitos, acesso a la VIP em aeroportos ao redor do mundo e todos os benefícios do Mastercard Black. O C6 Bank hoje conta com mais de 16 milhões de clientes e traz mais uma novidade referente à pontuação mega do seu cartão, chegando a 3,5 pontos por dólar gasto, caso você seja um investidor junto ao C6 Bank. De um milhão para mais, já é possível ter a pontuação de 3,5 pontos por dólar gasto. É uma pontuação boa. Perante ao mercado, são poucos cartões que trabalham com uma pontuação como essa. Ainda mais que pode fazer virar cashback na conta e também fazer o uso. Lógico que se você tem um milhão investido, você não paga na idade. Então já economiza de não pagar na idade o cartão Black. O cartão Black que você sente dá quatro acessos ao lounge aqui para o titular. E os adicionais, são seis adicionais gratuitos com quatro acessos cada um e o titular também. E a pontuação normal é 2,5. E se eleva com esse um milhão investido ou mais para 3,5. Boa pontuação e bons programas que eles têm aí de transferência de pontos. Legal, está aí para vocês mais uma novidade. C6 Bank aqui no nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Adriano de Oliveira, um grande abraço. Gabriel Marques, um grande abraço. Thaylson de Souza, um grande abraço. Rodrigo Simões, um grande abraço. Sidney CWB, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.